Olá! Eu sou o Felipe Neto. Seja bem-vindo pra um daily vlog que eu não faço há 817 anos. Tava com saudade também de um pouquinho de vir aqui falar com vocês sem tema, sem assunto. Ó, onde eu tô? Na minha cama. Ó quem tá comigo. Você pediu a minha autorização de imagem? Estou aqui, eu e Bruna Gomes, lidando com a quarentena. Por quê? Porque é o correto, né? É o que é recomendado pelos profissionais de saúde. Que as pessoas fiquem em casa nesse momento. Então, todo mundo da NetoLab nesse momento está em casa. Trabalhando de home office e nós estamos aqui lidando com essa dificuldade. E, gente, quarentena não é férias, tá? Não é pra ir pra praia, torrar no sol e acumular gente na praia também. Exatamente. Férias de... fica em casa essas férias aí, tá? É férias de ficar em casa, abraçar a família, mas não abraçar não. Só cumprimentar de cotovelo. Só cumprimentar sim, mó. Na verdade, a gente dorme assim, ó. Não, na verdade sim. No casal aqui não tem jeito, né? Se um tiver, o outro já tá. Então, a gente não tá limitando o nosso contato. Mas o certo pra pessoas que você não tem intimidade, não tá lidando no dia a dia é assim, né, mó. Cumprimento aí. É nóis, mano. É nóis, parça. E aí, eu decidi mostrar um pouquinho pra vocês como é que tá a Netoland. Porque já faz tempo que eu não mostro. Cês não viram ainda, meu. Só os membros viram. Coisas que vão aparecer nesse vídeo, os membros da Netolab já viram. O quarto, o banheiro, o chuveiro. Eles já viram porque eles são membros da Netolab. E vocês não são, aí cês ficam vendo só depois, tá vendo? Mô, a gente pode mostrar coisas aleatórias que eu tenho na minha cabeceira. Ah não, a cabeceira da Bruna é um show, um show. Pera aí, deixa eu até botar na câmera frontal, pera aí. Gente, que tal o quarto? Ela tá assistindo How I Met Your Mother, que finalmente tem. Mas ó, o quarto tá incompleto, olha ali. Amor, olha praquilo, amor. O quê? Aquilo ali em cima. Aquilo ali é arte, eu acho. Gente, se vocês não verem, é um Mickey que tá ali, ó. Pera aí, cadê meu dedo? Aqui. É um Mickey que tá ali. Fala, amor, a tua cabeceira. Tá, deixa eu mostrar duas coisas aleatórias que tem na minha cabeceira aqui. Canudos ecológicos. Boa, amor. Responsabilidade social. Um de alumínio e outro de papel. Boa. Porque se eu quiser tomar uma água, um refri, uma coisa assim... Amor, tu tem videogame... Tenho meu Nintendo que tá sem bateria agora, mas eu vou carregar. Aham. Eu tenho uma Nossa Senhora de crochê que a minha mãe... Pera aí, não, brasa um aqui no meu cartão. Aqui, ó. Uma Nossa Senhora de crochê que a minha mãe me deu pra me proteger. E um... Um ajo da guarda também. Um ventiladorzinho. E esse aqui é um ventilador que eu falei pra gente testar. Vamos ver se carregou um pouco. Depois a gente testa, amor. Eu tenho uma observação pertinente pra fazer, que você percebe como é que a gente é um casal pra Frentex. A gente percebe como é que a gente é um casal pra Frentex quando os dois estão em casa e ela tá sem maquiagem e eu tô maquiado. Tu tá maquiado pra quê, meu filho? Porque a minha cara explodiu de espinha, gente. Essa espinha aqui, que tá nesse momento embaixo de maquiagem, tá parecendo um vulcão de Jesus. Amor, olha e fala pra vocês que eu vou ter um piercing. Ai, tá tão linda, né, gente. Agora, olha essa mulher sem maquiagem, gente. Não dá vontade de dar uma xingada só de ódio? Não. Pela beleza suprema dessa pessoa? Não. Que inferno. Amor, sabia que... Ah, não, contato, no context. No context. Sabia que a gente tá de uniforme, é cinza. E é verdade. O inicial de ficar em casa é um cinza, né. Tá na tendência do cinza, tá. Porque é uma cor assim que... Que é uma cor de casa, um cinza. Inclusive, esse quarto é bastante cinza. Eu vou mostrar pra vocês como que tá nesse momento o quarto que vocês viram aqui. Tá super ainda em obra, tá? Ainda tá fazendo coisa. Essa área aqui é uma área de leitura. Ali vai ter uma penteadeira pra Bruna, vai ter um espelhão bem grande. Vai ter bastante coisa, olha só. Essas cabeceiras, isso aqui tá tudo temporário, pelo amor de Deus, né. Vai mudar a cabeceira toda. E aqui é a parte que entra pro banheiro. Aqui essa parede vai ser toda decorada também. E tem essa portona. Essa portona de espelho aqui, que quando abre... Ah, revela a parte do closet e do banheiro. Então, oiii! Temos aqui o closet. Olha aqui, um closet grande pra caber todas as roupas hipertenses desses seres humanos aqui, que realmente tem bastante roupa hipertenses. E o banheirinho, que... Que que é isso? Amor! O quê? Dá um pulo aqui! Que que é isso? Que que é isso? Coisas necessárias pros humanos. Amor! O quê? Tem 800 produtos aqui, amor! Ah, esse aqui inclusive acabou, mas aqui é pra eu comprar outro, pra não esquecer da embalagem. Amor! Ainda tem mais aqui, amor! Assim não dá, vida! E ó, aqui é o tal do chuveiro, que eu já tinha falado pra vocês. Eu acho que você mostrou esse aqui que é muito legal. Vou mostrar já já, peraí. Aqui é o nosso chuveiro, olha só que coisa linda. Tá, que realmente eu preciso com a licença desse vídeo bombe pra eu poder pagar esse chuveiro, que foi uma extravagância desnecessária. E eu confesso, a privada preta, que eu já falei pra vocês que é uma péssima ideia, porque você faz xixi e você levanta assim, né? Olha só, olha o que acontece. Ai, achei que ia bater, esqueci que tem amortecedor. Aí isso aqui é água limpa, tá? Limpa. Só que olha a aparência que fica privada com água limpa. Não parece muito bonito. Não parece que acabou do Lucas usar e mijar tudo? Nunca cumprem uma privada preta. Essa é a minha recomendação pra vocês. E aqui os nossos joguinhos, que a gente adora jogar com os nossos amigos. Aqui, a nossa cristaleira de jogos. Muito legal. Vários joguinhos legais. Esse aqui, gente, é muito legal, ó. O Dixit, né, amor? É muito maneiro mesmo. Então, assim, assim que tá o quarto, né, por enquanto, como tá aqui... Amor, é o porquinho do mal do Puga. É o porquinho, o Leitão, uma vara do Puga. Olha, gente, que mal. Essa é a parte toda do quarto, né. Então, seguindo em frente, temos aqui, ó, ali é a parte do Lucas, né. Então, tchau, amor. Tchau, amor. Cê é linda. Você também. Ali é a parte do Lucas, que eu não vou mostrar nesse vídeo. Se esse vídeo aqui tiver 300 mil likes, eu vou convencer o Lucas a abrir aquela porta e voltar a aparecer aqui nesse canal. E, quem sabe, a gente grave um vídeo juntos. Só depende de vocês, hein. 300 mil likes pra eu convencer ele a gravar um vídeo comigo e eu vou lá invadir o espaço dele. Tá totalmente diferente de tudo que cês viram nos últimos vídeos, gente. Tá totalmente diferente. Mas vocês precisam socar o dedo nesse like pra eu ir pra lá. Então, aqui, gente, é casa normal. Não mudou muita coisa do que vocês já estavam acostumados, né. Ali é a área do pôquer. Aqui é a área de jantar. Tudo bem parecido com o que vocês já conheciam. E agora eu vou subir pra mostrar o que que eu vou fazer durante esse período de quarentena. Enquanto eu não posso ir pro trabalho, não posso ir pra sede da empresa, eu vou ficar aqui no meu escritório. E eu montei esse set aqui, ó. É o seguinte. Eu vou gravar os vídeos nessa configuração. Antes, eu tava gravando sempre nessa configuração aqui, né. Cês tava acostumados. Eu sentado ali naquela cadeira com aquele microfone, falando ali. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar outra câmera aqui. Pra continuar com aquela configuração ali, pra poder fazer aquele papo com o Felipe, aquela coisa. E eu montei essa configuração pra poder gravar Minecraft. Porque eu estou realmente com vontade de gravar Minecraft. É sério, eu... Ai. Eu gostava muito de jogar Minecraft quando eu era mais jovem. Real, tá? Real. Tipo, 10 anos atrás, eu adorava jogar Minecraft. E eu decidi que eu quero gravar jogando. Eu nunca fiz isso, eu nunca fiz uma série de Minecraft no meu canal. Acho que eu fiz um ou dois vídeos só, em 10 anos de YouTube. Eu decidi que eu vou gravar uma série inteira de Minecraft. Então, se preparem pra ver esses vídeos. E você tem que assistir todos, até o final. É sua obrigação. Senão, o canal vai falir. Então, só depende de você. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui como é que ficou um pouco a configuração, ó. E tá o meu computador, né, com um monitor extra. E aí, eu coloquei duas luzes ali, com a câmera posicionada aqui. Eu provavelmente vou colocar essa câmera pra cá. Pra me pegar mais... Menos de cima pra baixo, um pouco mais de lado. Então, essa vai ser a minha visão quando eu estiver gravando. Eu coloquei um dispositivo aqui, ó. Quando eu acendo aqui, eu aperto aqui o interruptor. Ele acende as luzes. Aquela ali demora pra acender, gente. Me dá uma agonia isso. Acende as luzes. E aí, eu gravo o conteúdo. Então, basicamente, se acostumem a ver os próximos vídeos assim, ó. Com esse fundo. E não dá pra ser diferente. Não dá pra botar nada aqui, gente. Porque é muito perto. A parede tá muito perto aqui, ó. Eu... Ai, pra que que eu fui exemplificar? Já bato na parede, tá muito próxima. Não dá nem profundidade pra botar decoração. Mas se acostumem a ver alguns vídeos aí com esse cenário. Porque vai ser onde eu vou ter que gravar. Vai ser o jeito que eu vou ter que dar. Então, galera. É... Essa é a realidade do momento. Isso é o que a gente tá vivendo nesse momento. O que a gente tá passando. E, mais uma vez, eu quero pedir conscientização de todo mundo. A única forma da gente vencer, da gente conseguir superar essa pandemia Com a menor quantidade de danos possível. É a gente permanecendo em casa o máximo possível. Saindo só, realmente, pra comprar medicação, comprar alimento, comprar o que for necessário. É... E permanecendo em casa o maior tempo possível. E evitando ao máximo contato com pessoas, tá? É duro. É difícil. É realmente preocupante. Em termos econômicos, mundiais, o que que vai acontecer. Tá todo mundo ainda muito confuso. Todo mundo ainda tentando se situar. Inclusive os especialistas. E a única coisa que a gente pode fazer é a nossa parte. Qual é a nossa parte? Nós não entendemos disso, tá? Nós não somos médicos. Nós não somos especialistas. Nós não somos infectologistas. Então, a gente tem que seguir o que a ciência diz. Tem que seguir o que esses especialistas dizem. Ok? Não é... Ah, mas eu acho! Ah, mas eu interpreto! Não, não... Não interessa o que você acha ou o que você interpreta. Porque nós somos ignorantes nesse assunto. Então, a gente tem que seguir aqueles que estudam e dedicam a vida a fazer com que as pessoas tenham saúde. Vamos seguir o conselho dessas pessoas. Porque elas têm muito mais chances de estarem certas do que eu, você ou o presidente da república. Ok? Então, vamos seguir o conselho dos especialistas. Então, vamos aí torcer e superar esse momento juntos. Ok? E eu vou continuar gravando os vídeos pra vocês aqui de casa. Espero que a gente faça valer a pena e que fique engraçado. E que vocês gostem. Tá bom? Beijo grande pra todos. Ok? E tchau!